Música E que se acabe o segredo E que se ame que os exércitos E assim quando eu te vejo E hoje eu te sei Todo o mundo E meu corpo e corpo em seu corpo Com desperdade só o mundo E assim quando eu te abraço Me aberto em seus braços Por um mundo E o jeito que só você sabe E o jeito que só eu sei E o jeito que só eu sei E o jeito que só eu sei E o jeito que só você sabe E o jeito que só eu sei Quando eu te vejo E eu te vejo Que te vejo E que passa a ser vida, o que é seu sonho E que se acargue o cerneiro E que se ame que o deserto E assim, quando eu te vejo E onde eu desci, quando eu me dou Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absurdo E assim, quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto E um jeito que só você sabe E um jeito que só você E um jeito que só você sabe